Olá, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vou preparar strangotsi com sugo de asparagi e pomodoro, isto é, um prato de massa com um molho de espargos e tomate. Se se mora na Umbria consegue-se ver os dias de chuva com uma perspectiva um pouco diferente. Isto porque, quando a chuva passa, pode-se ir passear para as montanhas e colinas aqui da zona e ir apanhar cogumelos no outono e espargos selvagens na primavera. Andiamo per asparagi, é o que se ouve aqui pelas casas, depois de uma chuva de primavera, para ir para os bosques apanhar esta erva espontânea que se camufla entre os arbustos e de sabor inesquecível. Não tem nada a ver com o dos espargos cultivados. É mais genuíno, mais intenso e ligeiramente amargo. Hoje vou partilhar convosco um molho para massa de espargos, muito rápido, muito fácil de fazer. Vamos ver como se prepara? Para fazer strangotsi com sugo de asparagi e pomodoro para quatro pessoas, vamos precisar de 500 gramas de strangotsi frescos, 200 gramas de espargos selvagens, 400 gramas de tomatinhos piccadilly, 80 mililitros de vinho branco, azeite, um dente de alho e sal grosso. Começamos por preparar os espargos. Precisamos de lavá-los e de seguida quebrá-los um a um no ponto de rotura do talo. Vai-se experimentando e o próprio talo quebra separando a parte terra da parte dura. A parte dura deita-se fora e reserva-se a parte terra, que se corta em pedaços com cerca de dois dedos de comprimento. Como este molho se prepara enquanto a água ferve e a massa coze, numa panela alta colocamos água a ferver para cozer a massa. Entretanto, preparamos o molho. Alouramos um dente de alho sem a parte verde central num fundo de azeite. Quando o alho estiver bem dourado dos dois lados, retiramos-o e juntamos os espargos que preparámos previamente. Deixamos de tostar ligeiramente e, de seguida, esfumamos com o vinho branco. Quando toda a parte alcoólica estiver evaporado, juntamos os tomates piccadilly cortados em pedaços pequenos. Estes tomatinhos de forma oval alongada são ótimos para fazer molhos de massa porque a pele amalga-se bem à sua polpa e caracterizam-se por um sabor doce que contrasta muito bem com o amargo dos espargos, equilibrando o prato. Temperamos com sal a gosto e deixamos saltar na frigideira até a massa estar cozida. Quando a água de cozer a massa estiver quase a levantar a fervura, salgamos a gosto, deixamos-a verver em caixão e juntamos agora os trangotsi que cozem em cerca de 5 minutos. Juntamos agora a massa cozida escorrida ao molho e amalgamamos bem. Juntamos um pouco de água de cozedura para que a massa resulte mais cremosa. E eu gosto sempre de juntar também um pouco de parmesão ralado. E agora que os nossos trangotsi com dessinubodiasparadji e pomodori estão prontos, deixo-vos apenas alguns conselhos. Os espargos selvagens combinam lindamente com os ovos e por isso podem substituir, no molho que eu vos apresentei, os tomates, por ovos e fazer uns maravilhosos. Ovos mexidos com espargos. Os trangotsi podem ser feitos em casa e podem ir ver como se faz no vídeo do strangotsi al tartufo. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram façam like aqui em baixo, deixem todos os vossos comentários, partilhem o meu vídeo, inscrevam-se ao meu canal, sigam-me na minha página Facebook e Instagram no meu blog e nós nos vemos na próxima receita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí